Então pessoal, tudo bem com vocês? Seja uma vez ao meu canal, sou o Manu Ório e vamos que vamos! Subscreva, ative o sininho, Like, Coment, Share, Obrigado! Espero que vocês gostem do vídeo anterior do Anemão do Sira, agora, reagindo com vocês. Obrigado por assistir os meus comentários e o vídeo. E como vocês estão se inscrevendo? Like, Coment, Share para o meu colega Sira. E vamos lá para vocês, com a nossa mensagem, com a casa bonita do Timor-Leste. Top demais! Vamos lá, um vídeo. Check it out! Agora vamos lá, um primeiro vídeo. É isso mesmo, né? Marvie Borges! Eu tenho cantora e eu tenho artista do Timor-Leste, né? Já, agora tiktok, né? Tiktok, né? Agora, em nosso próximo vídeo. O que é isso? queira liu gaga gaga next next lambe lambe no sala no sala sapato mozo rola cerebusado no sapa next 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 video next video hmm nia main em portuguesa o timorense nia pai em ingleses nia portimo later ok 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 ran timor velo malaymas ran timor velo oen ores malaymas ran timor va next next nia 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 na nia l nia Dago, dago, dago Dago, dago Dago, dago 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 Mamasita Opa, karnu tak mamaro du beh Nax, 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 nax o que é? o que é? dê, 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 dê dá as a capas E aí E aí Ok 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 Next Dança, Dança Mano não tocar Mano, Dança Next . . . . Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.